O objetivo da nossa visita aqui é mostrar para vocês, assim, esta obra não foi o meu governo que começou, só foi o outro governo que começou, mas seria muito ruim se tivesse parado essa obra, não seria? Deixar isso aqui sem dar sequência. Então, respeito ao cidadão, ao cidadã de que uma obra do governo não é uma obra do governador, é uma obra da população. Então, a nossa responsabilidade com os investimentos, com o recurso público, do mesmo jeito a obra da rodovia, nós contratamos essa rodovia lá atrás, a empresa que ganhou na época quebrou. Todo mundo sabe que eu tinha interesse em fazer essa rodovia como líder político, para investir nessa região. Não foi ruim ter parado aquela obra do Dilô até o bairro Mitorânia? Foi péssimo ter parado aquela obra? Então, retomamos agora a obra. Mas já podia estar pronta. Então, respeito ao dinheiro público é fundamental para que a gente conquiste também o respeito das pessoas no trabalho que a gente faz. Então, quero comentar a todos vocês, agradecer. Nós começamos, estamos comentando, daqui a pouco vai começar os atracadouros lá. Chicão lembrou bem, lá na APA, como é que chama a APA lá, Chicão? APA de Conceição da Barra. Também vai ter um centro de visitantes, que está dentro da condicionante da obra lá que nós estamos fazendo. Então, lá também na APA que o Conceição da Barra vai ter. Então, o Conceição da Barra, de fato, melhorou muito a sua estrutura na recepção ao turista. Eu tive a alegria de participar disso com o ex-prefeito saudoso Jorginho, que fez bons investimentos. E outras lideranças políticas fizeram bons investimentos. Eu não vou aqui, mas como eu fui governador no período em que Jorginho foi prefeito, a gente conseguiu fazer bons investimentos. O jogo está a UNAS. O jogo é só mulher. Só mulher. Só homem e estou. Aqui tem o jogo. 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 Obrigado.